Antes de madurar o carrapicho, o rebanho tem que estar tosado A vacada de cria tomava meu tempo, vinha uns quantos dias atrasado Mas eu sou do bicho dum e não vou me apurar sozinho Vou mandar um aviso na rádio aos parentes e vizinhos Botei um aviso no rádio, que foi assim para o ar Com jogos, bueno de esquina, que queiram me ajudar Traga um capaípe suelo, porque vão ter que pousar Já pendurei dois borreiros, e tem mais se precisar Veio gente da coxilha, do raposo e escurinho Do cajuru e tributo, também veio dos morrinhos Cada um que apiava, gavava sua ferramenta Tesouras bem afiadas, inglesa do erval e corneta Ainda era noite e voltava pro campo a primeira esquilada Os guri no laço era grito e abraço a cada armada Quando é meio-dia o sino anuncia, tá pronto o fervido No fogo de chão, só que tem pirão e feijão mexido Pronto o serviço, pago o compromisso, quando o sol desaba Tem canha pra goela, deboia, costrela e borrego na brasa No arrasta-pete, eu chamo a merda, o zezinho gaiteiro Ainda era noite e voltava pro campo a primeira esquilada Os guri no laço era grito e abraço a cada armada Quando é meio-dia o sino anuncia, tá pronto o fervido No fogo de chão, só que tem pirão e feijão mexido Pronto o serviço, pago o compromisso, quando o sol desaba Tem canha pra goela, deboia, costrela e borrego na brasa No arrasta-pete, eu chamo a merda, o zezinho gaiteiro Pichurum da esquilada, vizinho e família, que baita entreveiro No arrasta-pete, eu chamo a merda, o zezinho gaiteiro Pichurum da esquilada, vizinho e família, que baita entreveiro Pichurum da esquerda, vizinho e Люб kitsa do céu Pichurum da esquilada, em berço a dud near Pichurum da esquerda, vizinho e irmã com Hause Reco� cruzado seja o mesmo carteiro Carinha integrationум da Esla Moisés tropeava cargos pelas estradas serranas Com dez mulas nas bruacas, mas arreia uma rua Vinha da porteira grande, nas estradas ganhou fama Rumando ao mercado velho, uma viagem por semana No tranco largo dos dias, levando o mula por diante Cascos marcavam no chão Sol a sol nesses repouques, compromisso e confiança Em seu negócio é importante Seus cargueiros carregados, pra entregar logo adiante Pelos caminhos serranos, assovia algum tropeio Rengendo uma cangária, de janeiro a janeiro Carregado vai ao passo, levando sua produção Na volta, o que precisa, pra os bolichos da região Lá vai o Moisés tropeio Sustento desse torrão Lá vai o Moisés tropeio Sustento desse torrão Sábado de amanhecer Sábado de amanhecer, chegava no mercado velho Entregava-se em encomenda, tudo que tinha tratado Charque e queijo colonial, retocinho defumado Linguiça em meu canteiro, galinha Galinha e leitão, carne Já na rua carregada Salmoçou e rapadura Açúcar branco e amarelo Seu ofício continua Nos armando interior Abastecia com fartura Moisés comprava e vendia Cortando estas loujuras Pelos caminhos serranos Assovia algum tropeio Rangendo broaca e cangalha De janeiro a janeiro Carregado vai ao passo Levando sua produção Na volta O que precisa Pra os bolichos da região Lá vai o Moisés tropeio Sustento deste torrão 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 Eu conheci o Silvano Cobrão e lenço atado Chapéu preto sovado E semblante de amigo Cabeçada sem teseira Por barda só numa orelha Sempre montando Os pincos E que homem campeiro Desses campeiros serranos Que voto a armada Sem engano Com o sobel de coro cru Volteava nessas canhadas Pra fazer morrer a armada Nas aspas De algum zegu Eu conheci o Silvano Formador de tropia E o meguado andaria E cavalos de estampar Campeiros, laçadores Pra campeãs dos ricores Desde a serra Até a pancara Olha por nós, Silvaninho Abençoa meu destino Que eu consigo olhar o mundo Com teus olhos de menino Olha por nós, Silvaninho Abençoa meu destino Que eu consigo olhar o mundo Com teus olhos de menino Tinha uns ditados mais certos Que o cérebro insolente dou Tem alguns outros que roubou Das rosas como os antigos Tinha alma no outro tempo Foi-se embora campo adentro Deixando tantos amigos Vai com Deus, seu Silvano Que aqui vai ser lembrado Quando verem bem cuidado Um mago ao campeiro em pista Abrei o cabeça chapeada E no pato estampada A marca da bela vista Olha por nós, Silvaninho Abençoa meu destino Que eu consigo olhar o mundo Com teus olhos de menino Olha por nós, Silvaninho Abençoa meu destino Que eu consigo olhar o mundo Com teus olhos de menino Olha por nós, Silvaninho Olha por nós, Silvaninho Com teus olhos de menino Olha por nós, Silvaninho Minha terra, a soberana beleza, rainha da natureza Do império verde da serra, semente que agra em terra Tua mais pura extensão, volta pro ventre do chão Onde renasce pinheiro, bendito cerne altaneiro Que foram de apinhão Por onde segue o caminho, enfeitas todo o lugar Tua copa baila no ar, tuas cascas são pergaminho Tuas grimpas unhas de espinho, dão vida ao fogo de chão Algo pra alguma canção, das noites e madrugadas De sonhos e sapegadas, nos fundos de algum rincão O importante escultura, escondida por um santu Bendita passa do campo, de majestosa altura Onde em tua cobertura, repousa estrela noieira Guardião da vida, canteira Que nos teus braços faz ligo E em cada nove pio, um coração de madeira E em cada nove pio, um coração de madeira Feito agrária, passarinho Páscoa da semeadura Voando sobre a planura Te semeio com carinho Na boca deste meu vinho No meu peito e na garganta Te carrego, nobre planta Linda amor e centenária E te planto, araucária Como quem colhe o que canta O importante escultura, escondida por um santu Bendita passa do campo, de majestosa altura Onde em tua cobertura Onde em tua cobertura, repousa estrela noieira Guardião da vida, canteira Que nos teus braços faz ligo E em cada nove pio, um coração de madeira Unipotente escultor, escondida por um santu Bendita passa do campo, de majestosa altura Onde em tua cobertura, repousa estrela noieira Guardião da vida, canteira Que nos teus braços faz ligo E em cada nove pio, um coração de madeira E em cada nove pio, um coração de madeira E em cada nove pio, um coração de madeira E em cada nove pio, um coração de madeira E em cada nove pio, um coração de madeira E em cada nove pio, um coração de madeira E em cada nove pio, um coração de madeira E em cada nove pio, um coração de madeira E em cada nove pio, um coração de madeira E em cada nove pio, um coração de madeira E em cada nove pio, um assento Que acolhe com sentimento quem tem coração na alma Trabalhido, sou meio bruxo E educa os meus costumes Me chamo Edevaldo Antunes Pra quem não me conhece Mas pra aquele que me apetece Sou apenas O seu Antunes A CIDADE NO BRASIL Quando era moço novo Nunca fui de reclamar E antes do pai mandar Já estava pronto de novo Lidando na volta das casas Nalgum dia mais chuvoso Tirava tento, ajeitava um toso E um pinhãozito nas brasas Quando tinha domingueira Tenteava a sorte da grana Pra numa marca de dama Me espalhar numa baneira Pra numa marca de dama Me espalhar numa baneira Hoje vivo na cidade Num rancho de costaneira Fadado à vida vileira Que mal sabe a verdade Da muralha identidade Labrada lá na coxinha Florida de maçanilha Nos campos da liberdade Florida de maçanilha Nos campos da liberdade Florida de maçanilha Engraçado como a gente se lembra Por quase nada Senti o cheiro da estrada do mato Que sai pro campo E voltei pra um tempo santo Que era guri na estância Nem sei dizer a fragrância Mas me fez Tenho um tanto É coisa que já nem faço Como fazia uma vez Hoje fico mais de mês Sem ensinar um cavalo É verdade quando falo Que não sou mais o que era Fui eu Quem ficou na espera E nunca voltei de fato Fui eu quem ficou na espera E nunca voltei de fato Lembrei-me dos cavalos Que ensinei nas ramadas Dos lumes e cheiras suadas Do cheiro que vem do pelo Lembrei-me dos temperos Perto em um meio-dia Cheira, balada, cozinha Shark, arroz, carreteiro Ali na mesma cozinha Prazas do mesmo fogão Essências de carne e ação Que meu avô ali fazia Ouvi o que ele dizia Dei-lhe um abraço apertado Eu ouvi bem ao meu lado Mesmo a cozinha vazia Cheiro de terra molhada Quando a chuva cai serena Cheiro do barro Da poeira Do gado que vai tranquilo Algum bicho grameando No podreiro Junto às casas E a fumaça Cria asas Da lareira De fogo manso E a fumaça Cria asas Da lareira De fogo manso Tão pouco Tão pouco pros sentidos Tão grande pro coração Das essências do rincão De ter ruim a simplicidade Uma ferida que arde Pra quem já não sente mais Quando olho para trás Sinto aromas de saudade